Uma caminhonete foi encontrada capotada na BR-369, a Avenida Brasília, ali entre a Duque de Caxias e a Rua Bahia. O veículo simplesmente foi abandonado no local desse jeito aí, ó, de cabeça pra baixo, literalmente, né, com as rodas pro ar. Por volta das duas horas da tarde de ontem, policiais rodoviários federais foram acionados pra chegar até o local e encontrar um veículo que foi deixado desse jeito. Eu não sei como é que a pessoa se perdeu, que estado que estava o condutor do veículo pra se perder desse jeito, e o pior de tudo, né, pra abandonar o carro lá posteriormente, sem uma sinalização, sem nenhuma identificação, sem nenhum cuidado maior com esse veículo. Não tinha ninguém lá, tá? Ninguém. A polícia rodoviária até tava achando que o veículo pudesse ser roubado, pudesse ser furtado, ou coisa semelhante quando os policiais foram lá pro local. A informação é de que o dono já entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal e disse que vai lá no posto da Polícia Rodoviária Federal de Ibipurã, naquela baixada ali, antes de chegar na ponte de Jataizinho, pra poder buscar o que sobrou do veículo dele, né? E o veículo, moidinho, moidinho, né, amigo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.